Familiares de Ilma Gonçalves Ferreira se reuniram na porta do Fórum Criminal e pediram justiça. Queremos justiça! Queremos justiça! Emily, uma das filhas de Ilma, foi quem reconheceu o corpo da mãe no dia do crime. Graças a Deus saiu o julgamento dele depois de tantos anos, vai quase fazer dois anos agora. E vamos ver o que vai dar, né? Ilma tinha 60 anos de idade e era funcionária da Comurg. No dia 17 de dezembro de 2018, estava trabalhando no Parque Anhanguera, quando por coincidência viu o momento em que Péricles Teodoro da Silva tentava roubar um veículo. Assustada, ela tentou pedir ajuda. Péricles arrastou Ilma para um lote baldio, onde ela foi estuprada e morta a pauladas. Ele usava tornozeleira eletrônica e cumpria pena no regime semiaberto. Além disso, já tinha sido preso por estupro e outros crimes. Sete pessoas fazem parte do júri. Elas vão avaliar o caso, ouvir as testemunhas e os demais envolvidos. A defesa de Péricles decidiu que ele não vai falar. É um direito que a defesa tem, porque no tribunal do júri a defesa é plena. Então ela entendeu que é mais conveniente no caso a ausência dele aqui em plenário. Então nós não teremos interrogatório. O réu pode ser condenado a mais de 30 anos de prisão por estupro e homicídio. O Ministério Público denunciou por homicídio duplamente qualificado, no caso pelo motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima e também por estupro. Caso haja uma condenação, a pena do homicídio qualificado é de 12 a 30 anos de reclusão. A do estupro é de 6 a 10 anos. Essas penas são somadas. Então o jurado pode condenar, como também pode absolver. Além da dor, a família afirma que ainda não recebeu os direitos trabalhistas de Ilma. Dizem que não foi acidente de trabalho, né? Mas minha mãe estava com o crachá da empresa, estava com os trem tudinho. Agora eu não sei, vamos aguardar, né? Para ver o que vai dar de agora para frente. Sobre justiça, ela espera que seja feita e que ele realmente fique preso. É que no dia do crime, Péricles estava há 10 dias nas ruas depois de receber o benefício do regime semiaberto. Ele fez tanta maldade, tanta brutalidade com a minha mãe e minha mãe nunca mereceu isso. Minha mãe nunca maltratou ninguém para morrer da forma que foi.